Do fundo sombrio ou luminoso de si mesmo, o homem faz brotar suas esperanças ou suas amarguras. Habitante do planeta há milhões de anos, fez dele seu inferno ou sua instância de ventura. Como vive ou sobrevive, enumerou seus infortúnios ou descreveu suas incontáveis belezas. Em meio a seu próprio caos íntimo, ergueu sua felicidade ou edificou suas mágoas, com uma ou com outra, convivendo diariamente. À medida que vem sutilizando o olhar no processo de maturidade espiritual, passou a enxergar mais bênçãos do que desventuras em sua incessante marcha para a plenitude. Acomodado no corpo dele liberto, está cercado por leis que não pode desrespeitar de maneira impune, recebendo sempre conforme suas construções. Semeia vento, colhe tempestades, espalha aflição e é atingido pela cólera de muitos. Planta espinhos na estrada e se vê de mãos feridas pelos acúlios. Por outro lado, já se deu conta de que a vida tem respostas otimistas e enriquecedoras, sempre que o ser investe na luz e espalha esperança. Chuva de bênçãos, fecundando o solo da convivência pacífica. Messes de amor, elaborando oásis de alegrias desconhecidas. Dias ensolarados e noites poéticas, sustentando a harmonia e a confiança. Nenhum investimento fica sem resposta. Qualquer mínima dádiva, em nome da paz e fartura de paz, retorna ao ser, pacificando sua estrada. Percebe que o mal é simples fruto espúrio da ignorância, dotado de vida passageira, conquanto possa deixar marcas demoradas e profundas. O bem é sua oposição sem guerra, não tecendo armas ou criando intrigas para se fazer compreendido. Não exige ribalta ou palco de destaque para se fazer sentir. Chega suave como a brisa da manhã, diminuindo sua ardência e refrescando a secura das almas E mesmo quando o espírito ignora ou se distancia de seu Criador, este mantém a harmonia da vida na semente minúscula que se ergue da cova escura em direção ao sol. Sustenta o canto do pássaro, mesmo cativo, e faz a chuva fecundante descer no deserto mais árido, fazendo explodir do solo sáfaro milhões de flores de rara beleza. Tudo parece poesia, mesmo quando troveja o canhão, estimulando o lado delissoso da criatura humana. Envenena com suas taras e ambições o meio ambiente, e este lhe responde às agressões com frutos maduros e renovação incessante. Gerador do caos fora de si, muitas vezes o homem avança de maneira impetuosa e doentia, mas a divindade acata-lhe os próprios desconcertos e incertezas, devolvendo os esforços contrários com renovadas lufadas de progresso e crescimento. Por mais que alegue distância de Deus, este nunca se afastou da intimidade da criatura pensante, permanecendo oculto, porém ativo, nas manifestações da natureza. Podes, a partir de hoje, mudar tua ótica em relação à vida, adoçar teu olhar em relação ao que julgavas desde ontem como desafios intransponíveis. Tua revolta pode se converter, se o quiseres, em cântico de perene gratidão. Teu grito fazer-se sinfonia, tua lágrima orvalho refrescante. Podes, basta ligeira mudança em tua ótica acerca da vida. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Avança além de teus julgamentos estreitos. Serve sem ânsia de reconhecimento alheio. Colabora com alguma iniciativa que dignifique a criatura humana sem a ambição de projetar tua imagem. Perdoa quem te feriu na estrada, lançando nas águas da vida a madeira podre de tuas mágoas repressadas. És filho das estrelas e árvores. És herdeiro de Deus e todo o universo te pertence. Teu périplo pelo corpo é simples minuto entre o berço e o túmulo. Tens a fagulha da imortalidade brilhando no santuário de teu coração. Nada, coisa alguma, pode te afastar do esquema divino. Nem mesmo tua rebeldia ou tua intolerância. Estás condenado à felicidade que te aguarda numa flor que surgiu de insignificante semente ou num raio de sol que varou a telha quebrada. Te apontando dia novo na marcha que nunca cessa. Sai de teu casulo. Abandona tuas vestes rotas. Divorcia-te da presunção e da arrogância. Ouvida esse egoísmo que te desflicurou a imagem íntima. Ama, ama e o amor te dará entendimento no que ainda desconheces. Marta, Salvador, 1º de julho de 2021. Médium, Marcel Mariano.